E chegamos ao último vídeo dessa série em comemoração aos 10 anos do Acidez Feminina. Só que acontece que a nossa história começa em 2009. Calma, calma, eu não errei a conta não, eu sou de humanas, mas eu ainda consigo fazer contas básicas. É que o Acidez Feminina começou antes mesmo do Acidez nascer. Isso porque em 2009 eu fui convidada a escrever uma coluna no blog Testosterona. A ideia era falar sobre o universo feminino do meu jeito. E como eu sempre fui sarcástica, irônica e por que não um tanto ácida nos meus comentários, a gente acabou escolhendo um codinome que traduzisse isso. E foi aí que eu virei a Acid Girl e comecei a escrever uma coluna sem mostrar o meu rosto. E eu tô ligada que muitos de vocês estão aqui no canal desde a época da Acid Girl. É o seu caso? Me conta aqui nos comentários. Nessa época que eu comecei lá como Acid Girl, eu trabalhava como cleaner em Toronto, no Canadá. Eu ficava limpando escadas de incêndio mijadas, sim, porque os gringos também mijam escadas. Retirando lixo, secando a neve dos corredores e entradas de prédios. Daí, em meados de 2010, quando eu voltei pro Brasil, aconteceu o primeiro boom do YouTube. E foi nesse dia que eu pensei, por que não transformar essa coluna que eu escrevo em vídeos? E ao invés de escrever, eu sentaria e falaria as minhas opiniões pra uma câmera. Foi uma decisão arriscada. Afinal, eu teria que revelar quem era a pessoa por trás da Acid Girl. Eu precisava aprender e perder a vergonha de falar com a câmera. Mas, ainda assim, eu resolvi arriscar. E pensa, não dava pra manter esse nome pro canal, né? Então, na tentativa meio que de abrasileirar a coisa e ainda fazer relação com o pseudônimo que eu já tinha, eu cheguei à conclusão que o nome Acidez Feminina pudesse ser uma boa solução. Foi aí que eu fiz meu primeiro vídeo revelando que era eu a pessoa por trás desse codinome. E vou te falar, esse primeiro vídeo foi vergonhoso. Tava eu lá toda sem graça, morrendo de vergonha, querendo me esconder num casco. E ele ainda tá disponível até hoje, caso você queira ver essa vergonha alheia. Logo depois, eu gravei o segundo vídeo falando sobre mulheres e filmes adultos. Daí, você já pode imaginar, né? Se atualmente ainda existe gente que acha incomum uma mulher falando sobre esses assuntos, imagina há 10 anos atrás. E não é que o vídeo bombou? Foi parar em vários blogs, comunidades do Orkut. Sim, essa era a era do Orkut. Mesmo quase ninguém tendo internet de boa qualidade, smartphone, então, esquece, ninguém tinha. Esse vídeo chegou a ter 100 mil visualizações em uma semana. Foi aí que eu recebi a proposta do Google pra ganhar uns trocados. À medida que eu fosse produzindo vídeo e que eles fossem recebendo visualizações. E aí, alguns meses depois, quando eu recebi meu primeiro cheque do YouTube e percebi que ele era quase equivalente ao salário mínimo que eu ganhava trabalhando como auxiliária administrativa em um supermercado, foi que eu resolvi apostar de vez no Acidez Feminina. Pedi demissão do emprego e foquei no canal e no meu próprio blog, que tem o mesmo nome de Acidez Feminina, que também tinha acabado de nascer. Não demorou e os convites pra eventos e palestras começaram a acontecer. Eu me mudei de Araxá pra Uberlândia, aqui em Minas Gerais, voltei a cursar Psicologia, que era o curso que eu fazia na época, e a postar cada vez mais vídeos. A coisa foi crescendo, eu bolei quadros pro canal, como o Respondendo E-mails, o Mão na Massa, que é aquele onde eu ensinava as pessoas a fazerem trabalhos manuais tidos como masculinos. Criei também o Café com Tati, que era aquela série onde eu fazia comentários curtos e bem nonsense. E foi assim que o volume de demanda de tempo e de energia do Acidez Feminina aumentou, e eu acabei tendo que escolher entre a faculdade e esse meu trabalho. E como naquela época era o dinheiro do canal que pagava a mensalidade da faculdade, eu tranquei o curso novamente, quando faltavam apenas dois semestres pra eu me formar, pra nunca mais voltar. E o primeiro programa de TV que eu apareci pra falar sobre o Acidez Feminina foi nessa mesma época. Era na TV Câmara, e o programa se chamava Câmara Ligada. Eu tremia como uma vara verde, eu engasguei, eu gaguejei, eu fiquei nervosa pra caralho. De lá pra cá, eu já fui num encontro com Fátima Bernardes falar sobre cafajestes, fui no Ed Casa trocar um pneu, entrei num freezer de supermercado no The Noite, no Mais Você eu fui desafiar casais, no Raul Gil eu fui entrevistar a Val Marquiori. Ah, e nesse dia que eu gravei Raul Gil, eu saí da gravação no SBT, e fui pra TV Cultura gravar o Roda Viva Especial de 30 Anos, onde, junto com outros youtubers, eu entrevistei o Pondé e o Karnal. Pensa num dia em que eu vivi um rolê aleatório. Enquanto isso, a quantidade de vídeos no canal e os postos no blog só cresciam, e não importava o que eu fizesse, sempre que eu tocava em algum tema envolvendo sexualidade, as visualizações explodiam. Depois de tanto ouvir isso de vocês que assistem o canal, eu acabei me convencendo que o motivo pelo qual isso acontecia é porque eu sempre trato dos assuntos, por mais tabu que sejam, como se fosse uma conversa entre amigos, de um jeito simples, leve, convidando vocês a pensarem sobre. E eu acho que foi por isso que, em 2014, eu recebi vários contatos diferentes de editoras pra lançar um livro. E acabei fechando com a Editora Planeta, que já chegou com a proposta de chamar o meu livro de Manual da Mulher Bem Resolvida, o mesmo título de um dos vídeos que eu tinha feito aqui pro canal. Em 2015, eu lancei o manual, viajei pra cinco capitais brasileiras pra fazer os lançamentos, fui pra BH, São Paulo, Brasília, Curitiba, Salvador. Foi a primeira vez que eu pude conhecer pessoalmente muitos de vocês que viam os meus vídeos. Nessa época que eu lancei o livro, eu tava morando por um ano em Manchester, na Inglaterra. E foi lá que surgiu o meu segundo canal aqui no YouTube, que eu acredito que muitos de vocês nem conheçam, que se chama Tati Ferreira, onde eu postei os vídeos das viagens que eu fiz naquela época. Em 2016, poucos meses depois de voltar ao Brasil, o Acidez Feminina completou um milhão de inscritos. E nada melhor pra comemorar esse número do que chamar os próprios inscritos pra uma festa de arromba. E foi isso que eu fiz. Eu, a equipe do Acidez Feminina e mais 200 inscritos que se cadastraram, fizemos uma festa super animada no antigo YouTube Space em São Paulo. Nesse ano, graças ao meu trabalho no Acidez Feminina, eu também fui convidada pra ser participante do Entubados, um programa de TV no canal Sony, que durou três meses e era apresentado por Danilo Gentili. Em 2017, muita coisa aconteceu. Eu escrevi um segundo livro, dessa vez um romance, uma história fictícia de uma arquiteta que passa por várias circunstâncias, com as quais muita gente se identifica, que é o Doces Dias Ácidos. Eu viajei bastante no lançamento do Doces Dias e era muito legal encontrar a galera enquanto eu tava com um barrigão de seis meses com a clarinha dentro dele. E você encontra esses meus dois livros à venda na minha loja. Eu envio com dedicatória e tudo. O link tá no primeiro comentário aqui embaixo desse vídeo. E esse ano de 2017, também foi um ano em que o Acidez Feminina foi muito mal. O YouTube instalou a política Family Friendly, os números não iam muito bem, nossos contratos comerciais se tornaram praticamente nulos, eu passei aperto. Tive que demitir a equipe que trabalhava comigo e voltar a fazer praticamente tudo sozinha. Eu cheguei a achar que não valeria a pena continuar com o canal. Mas resolvi ser persistente, reinventei cenário com o que dava, renegociei aluguel e todas as outras contas, estudei mais sobre o mercado, fui resiliente e o canal voltou a ser autossustentável durante o ano de 2018. No final de 2018, pra tirar Orucubaca de vez, eu montei um monólogo pra teatro que se chama Uma Mulher Quase Bem Resolvida. Fiz duas apresentações em São Paulo com teatro lotado. Inclusive, eu tinha a intenção de viajar pelo país inteiro com essa peça. Mas logo em fevereiro de 2019, eu entrei no confinamento de O Aprendiz. Sabe aquele programa do Roberto Justus? E eu sei que muitos de vocês devem ter conhecido o Acidez Feminina através do programa. Esse é o seu caso? Se é, escreve aqui nos comentários. Eu fiquei no programa até o penúltimo dia de gravação. Fui eliminada já no finalzinho e apesar de ter ficado dois meses longe de casa, sem contato com ninguém, foi uma experiência reveladora. Me fez entender a importância do meu trabalho, acreditar no potencial do Acidez e virar de vez o jogo. Ainda em 2019, eu lancei o Parar Noias, que é um treinamento online pra quem quer se conhecer melhor, se questionar, recuperar a autoestima e aprender a respeitar a si mesmo. Até esse momento, a gente já tá com três turmas formadas, com muita gente que todo dia vem me contar o quanto o Parar Noias transformou a vida deles. Ainda em 2019, eu migrei todo o conteúdo sobre sexualidade pro Proibidão da Tater, uma comunidade no aplicativo Sparkle, onde a gente tem um lugar seguro pra falar abertamente sobre transas, fantasias, contos eróticos e afins. Em 2020, eu imprimi a segunda edição atualizada do meu primeiro livro, com capítulo novo, exclusivo e tudo mais. Lancei uma coleção de roupas com uma das minhas marcas preferidas, comecei o Redução de Danos, que é um podcast com o Menino Oro, lancei também o Seja Membro aqui no canal, se você não viu ainda, clica aqui no botãozinho logo embaixo, e ainda pra esse ano, nós temos muitas coisas programadas pra acontecer. E nesse mês, a gente completou 10 anos de acidez feminina, com quase 800 vídeos liberados e mais de 240 milhões de visualizações. Foi uma década de muita aposta, muito trabalho, muitos parceiros, vários amigos e milhões de pessoas sensacionais que fazem do acidez feminina um espaço único na internet, onde muita gente se sente segura e confortável pra contar suas histórias, e onde muita gente dialoga, conversa, discute sobre comportamento e as relações humanas de um jeito amigável, respeitoso e muito significativo, repensando seu ponto de vista e também entendendo a visão do outro. O que a gente construiu nesses 10 anos é muito especial e muito poderoso. Muita gente aprendeu que pode viver de um jeito mais leve através da troca que nós temos aqui. E isso só acontece, gente, porque você que tá assistindo acidez feminina é foda. O acidez feminina começa uma nova década agora, e muita coisa massa tá pra acontecer. E a primeira delas eu quero compartilhar agora com vocês. depois de tanto trabalho, tanto apoio de vocês, da equipe e dos parceiros da acidez feminina, eu finalmente vou conseguir ter um teto pra chamar de meu. E uma nova playlist vai começar nesse canal em algumas semanas. E nela eu vou dividir com vocês todos os passos pra realização desse sonho. E aí, você quer acompanhar? Quer saber todos os detalhes? Comenta aqui embaixo então hashtag tamo junto! Tudo isso dito só me restam duas coisas a dizer. Fiquem por aqui porque muita coisa legal tá por vir e muito, muito obrigada a cada um de vocês. e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto